Olá Lorena, sexta-feira 27 de setembro, passando aqui para reafirmar o meu compromisso com você, leitor lorenense. Estamos a nove dias de decidir o nosso futuro, o futuro da nossa cidade. Para quem não me conhece ainda, sou Hélida Vieira, advogada há 25 anos, procuradora do município há 20 anos e com toda certeza a pessoa capacitada, determinada para estar lá na Câmara Municipal representando você. Serei a sua voz, a sua vez, uma representação feminina que Lorena merece, Lorena precisa. Venha comigo, se você ainda não conhece o meu trabalho, me siga, conheça as minhas propostas, se dê a oportunidade de me conhecer. Eu tenho certeza que nós juntos estaremos representando o nosso futuro e poderemos fazer algo pela nossa cidade. Me dê esse voto de confiança. Nesta eleição, respeite a sua intuição, vote com o coração. Vote Hélida Vieira, 2600, o coração do amor, o coração verde da esperança, da verdade, a esperança de uma cidade melhor, a esperança de que agora chegou uma mulher para representar você na Câmara Municipal, para ser a sua voz e a sua vez. Guarde o seu coração. Hélida Vieira, 2600, uma vitória. Vem comigo, estaremos juntos. São 2600 nesta eleição.